Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre, Deus é bom todo o tempo, todo o tempo, Deus É bom meu irmão, meu irmão, meu irmão, esse mês é mês de completar, é o mês da plenitude de Deus Nós começamos ontem, primeiro domingo desse mês aqui na nossa igreja, Vida para as Nações E começamos já orando forte com a ressurreição de Jesus, com a vitória da morte, a vitória da ressurreição Da vida eterna, para buscar no coração, na fé do povo, esse ânimo, esse desejo de lutar pelas coisas que estão pela metade As pessoas que têm coisas pela metade De repente você é uma pessoa assim, meu irmão, você começou alguma coisa, minha irmã, e não completou E você passou para outra coisa, e já está na terceira coisa, e a primeira coisa ainda está pela metade Aí assim fica a pessoa, de projeto em projeto, de missão em missão, de tarefa em tarefa E quando olha para a vida da pessoa, está tudo sem completar A casa sem completar, o trabalho sem completar, a carreira sem completar, os estudos sem completar A obra sem completar, o ministério sem completar, aí fica uma história toda em pedaços Meu irmão, o apóstolo Paulo fala, que aquele que nos chamou, ele é suficientemente poderoso para completar Para terminar tudo o que ele começou na nossa vida Diga, meu irmão, eu vou completar, eu vou completar o que está pela metade da minha vida Diga, meu irmão, com fé, eu vou completar o que está na metade da minha vida O que que é? É a tua família? Não está completo? É o teu casamento? São os teus filhos? É a tua carreira? São os teus negócios? É o teu trabalho? É o teu ministério? É o teu chamado para Deus? Agora, toma forças, toma Espírito de Deus, Espírito de ressurreição Jesus, ele não ficou na metade da cruz, não, ele foi até o final E é o terceiro dia, ele ressuscitou, então aí está o exemplo, Jesus é o vencedor Ele começou e terminou, você está com Jesus, começa e vai até o final Mês da plenitude, mês de completar o que está sem terminar na nossa vida Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai Nós entramos agora na tua presença, Senhor A tua palavra diz no livro de Atos 10, 41 Que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos Muito antes ele anunciou a sua morte Ele anunciou que seria traído por um dos apóstolos Ele anunciou que seria negado por um dos apóstolos Ele anunciou que teria que ir para Jerusalém Aonde ele seria preso Ele seria injuriado, ele seria zombado, ele seria chicoteado, azotado Ele seria morto, condenado pelos principais Ele foi a única pessoa predestinada que vê esse mundo Ninguém é predestinado, mas ele foi porque ele tinha um destino já determinado, marcado E ele cumpriu até o final Ele lutou contra tudo, contra todos A Bíblia diz que ele lutou até no inferno E a Bíblia diz que milagres aconteceram Que quando Jesus clamou, quando ele clamou em alta voz O véu do santuário se rasgou de cima a baixo Ou seja, o pecado foi rasgado A separação entre Deus e o homem foi destruída Ele venceu, ele venceu com a sua fé Com o poder do seu sangue Com o poder do seu espírito Pai Todo-Poderoso Nós nessa manhã de segunda-feira Nesse mês de abril O mês da plenitude De completar tudo com Deus Nós nos levantamos pelo poder da oração Nós levantamos um clamor Nós levantamos uma oração de fé Para fazer-se, meu irmão, essa irmã Reagir, se levantar e lutar Para completar tudo que está pela metade Que está sem terminar na sua vida Ah, meu Deus, o Senhor é fiel Se o Senhor nos chamou O Senhor tem poder suficiente Para terminar a obra Para completar a obra Na nossa família Na nossa casa Na nossa vida Na obra de Deus No ministério Mas o demônio desgraçado Ele enrola Ele envolve Ele diminui Ele faz a pessoa se sentir desanimado Sem forças Mas agora Eu venho com o poder do Espírito Santo Pela unção que está No sangue de Jesus Para levantar esse meu irmão Minha irmã Com a força e o poder do Cristo Ressuscitado Para lutar e vencer Meu amado, minha irmã Recebe a sua cura Nessa manhã Essa enfermidade Não vai te matar Essa enfermidade Não vai te destruir Eu cancelo Todo o poder Dessa doença Dessa enfermidade Eu cancelo A mortandade Não vai te matar Diz Não vai te matar Eu cancelo Todo o mal Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre o seu trabalho A unção do Espírito Santo Te protege O sangue precioso Do nosso Senhor Jesus Cristo Que foi pago Ele pagou com esse sangue Foi o valor mais alto Já pago na história da humanidade É mais que dinheiro Que ouro Que prata Ele pagou com seu sangue O preço do nosso resgate Nos resgatou Dos reinos Das trevas Para a sua maravilhosa luz Ele nos resgatou Para a salvação Para a vitória Glórias 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 Recebe cura Recebe libertação Recebe milagre Recebe vitória Levanta 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 com fé E diz Eu vou completar Eu vou completar Jesus é plenitude Deus é plenitude Deus não é Deus de metade Deus é Deus de tudo De totalidade Então Em nome de Jesus Eu declaro A plenitude de Deus Na sua vida Em nome de Jesus Vamos continuar falando Mais sobre isso Lê Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3 Fala aí Que Jesus É que nos completa Fica na graça E na paz Jesus Cristo Vitória sempre Deus é bom Todo tempo Todo tempo Deus é bom E Jesus Pode completar Tudo na sua vida E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto